Vamos continuar aqui que tá muito bom, a live tá incrível. Eu queria te perguntar uma coisa aqui, tá? Eu vi muita gente falando aqui nos comentários de que o livro de Urântia, ele nega a reencarnação ou ele tem informações conflitantes sobre reencarnação do ser humano. O que você tem a dizer sobre isso? Interessantíssima a sua pergunta. Então assim, o livro, ele descreve claramente que existe um processo evolucionário. Então quando eu entendo, eu tenho uma percepção sobre reencarnação. O livro cita que nós não podemos retornar com consciência a este mesmo planeta em outro tempo histórico. Ele cita que nós vamos pra outra dimensão, outro planeta evolucionário. No caso, o primeiro mundo das mansões. Ah, tá. Então daqui pra frente nós vamos evoluindo. Agora como que eu compreendo essa questão da reencarnação? Eu compreendo como são fractais de outras dimensões, da sua mesma existência. Aí um outro tipo de explicação, que aí eu tenho a minha compreensão. Mas o livro, o que ele diz? Que justamente nós estamos num processo evolucionário. Nós vamos pra frente. Entende? Agora quando... Uma das formas de compreender esse pensamento de reencarnação é você entender que existe uma transmissão genética ancestral de consciência através do DNA e também através dos fractais de consciência. E aí é um outro nível de explicação, outro nível de entendimento. Ah, mas eu entendo que é assim. Tu pode ter o seu entendimento da reencarnação dessa forma. Ok, mas o livro ele não... Ele fala que isso não é real. Ele fala que a reencarnação não é real dessa forma de compreensão. Ela é uma transmigração, é diferente, é pra frente. Você vai pra um outro nível, você eleva e continua sendo elevado. Agora, outra coisa é, são seus níveis de consciência em outras dimensões, são fractais da sua existência e a sua carga ancestral de consciência que vem através do DNA. Isso é uma outra coisa. É um outro nível de explicação. Ah, tu pode ter essa interpretação? Pode, mas o livro ele cita que é uma outra realidade, mais elevada e mais ainda inteligível em relação a isso. Então, o que eu diria? Eu diria pra você que a sua consciência de agora, ela vai viver aí até no máximo 120 anos por enquanto. Talvez menos ou mais. Mas o que acontece? Aproveite agora, realize tua missão aqui e você vai ver que isso vai continuar no processo evolucionário. Nós estamos presos a isso a tempo e espaço. Mas existem consciências sobre isso e como acessá-las. Então, vamos ver se eu entendi. Porque o conceito clássico de reencarnação é que a gente fica... Então, o corpo físico ele vai morrendo, renascendo, morrendo, renascendo aqui na Terra. Isso. Pra que a cada morte e renascimento a gente dê um salto evolutivo espiritual. O que o livro diz então é que isso não acontece aqui na Terra, porque se eu evoluir, eu já estou indo para um outro orbe de existência. Então, eu não fico nesse ciclo de morte e renascimento, morte e renascimento aqui na Terra. Eu vou renascer num outro planeta evoluindo. Exato. Eu vou estar renascendo num outro planeta com um nível vibracional superior. Mas, então, pra que a reencarnação funcione, segundo o livro, da forma como as pessoas entendem, eu, como espírito, indivíduo, eu teria que ficar estagnado no mesmo processo evolutivo. Eu não sairia da Terra. Eu ficaria nascendo e renascendo na Terra o tempo todo porque o meu espírito não está evoluindo. Seria mais ou menos esse contexto? Não, na verdade, assim, se você... O livro, claramente, ele diz assim, a partir do momento que você crê, você sim pode, em três dias depois que você morrer, estar no primeiro mundo das mansões, você ficar mil anos de uma, vamos dizer assim, de uma... de uma era adormecido, até que você... Se você for uma pessoa que não crê em nada, talvez você possa... Essa é a minha compreensão, tá, gente? Então, você pode, de alguma forma, ficar estagnado ali ou até preso. Aí você pode usar N outras explicações, N outras interpretações sobre esse ficar preso aqui. Entende? Aí já é um outro campo que eu não quero entrar. Então, qual que é a compreensão do livro é assim, ó. Mais uma vez, o que o livro diz, né? E o que está dentro do meu coração é... Essa evolução, ela é contínua para frente. Você nunca volta para trás no mesmo planeta. Muito menos sem consciência. Ou seja, você vai sim ter consciência da tua existência aqui na Terra. Porém, você vai muito mais ter consciência das coisas mais elevadas que você fez. As coisas mais... De nível mais baixos, de carnalidade de matéria, você não vai ficar resgatando isso porque é como se fosse purificado. E aí você vai evoluir lá, no mundo morocial e assim por diante. Essa é a explicação. O livro, ele, inclusive, deixa muito claro essa questão de que é uma certa, vamos dizer assim, uma certa confusão, um certo engano em relação a esse pensamento que foi divulgado, divulgado, divulgado e se tornou algo de senso comum, mas que não é assim. E que, mais uma vez, vou abrir um parêntese aqui. Muita coisa que o livro vai trazer, ele vai chocar. Ele vai confrontar. Entende? Eu, por exemplo, vou falar uma coisa que vai chocar aqui. Só pra... De cara já chocar. Por favor, pode chocar à vontade. Então, assim... Maria não era virgem. A mãe de Jesus. Jesus teve seis irmãos. O pai de Jesus morreu num acidente, numa construção de Herodes, que era um homem extremamente sábio. José, o pai físico de Jesus, né? E que ajudava muito ele, impactava ele. Jesus teve que criar os seus irmãos praticamente ali, seu arrimo de família. Então, Maria contava com Jesus, que era o mais velho. Ele, com 16 anos de idade, teve que sustentar. Olha, irmão, mais um mito. Que Jesus era pobre, miserável. Não, não era. Jesus tinha sua simplicidade quando criança e quando jovem. Porém, Jesus era estudioso e próspero. Ele falava três línguas fluentemente. O aramaico, o hebraico e o grego. Jesus, ele era construtor de barcos. Ele era um empresário muito bem sucedido, porque ninguém fazia os barcos na Galiléia como ele. Jesus viajou todo mundo conhecido antes de iniciar o seu ministério. Mais uma coisa que vai chocar. Jesus não nasceu no Natal. Jesus não nasceu no Natal, gente. Isso eu acho que o pessoal sabe. Jesus nasceu no dia 21. Olha só, Jesus nasceu no dia 21 de agosto do ano 7 d.C. ao meio-dia. Exatamente esse horário. E aí você tem uma compreensão do quê? Por que Jesus foi no Egito? Aí você pergunta, existe um sentido. O livro, ele demonstra que Jesus teve que de alguma forma se conectar no Egito. Porque existia algo, antes de Jesus nascer na Terra, os seres, os anjos e os arcanjos, eles pesquisaram. Qual o casal que vai cuidar do Criador deste universo? E eles encontraram então três casais em regiões diferentes. E por que escolheram na região da Judéia, na região do Oriente Médio, da Galiléia? Porque ali era onde existia a religião mais avançada daquele tempo e mais próxima da verdade. Maria era extremamente mais capacitada e José era muito diferente de Maria, mas ele também tinha uma cultura elevada. Por isso que escolheram esse casal. Ou seja, não foi por acaso que ele nasceu desse casal. E sim, José teve que coabitar com Maria para nascer. Não foi um milagre. Aí ele, é uma coisa que vai chocar, não foi o Espírito Santo que foi lá e botou, criou dentro da barriga de Maria, como diz a tradição religiosa. Certo? Mas o que aconteceu? Sim, ele nasceu. Mas quem faz existir vida? É Deus, gente. Pode ter um feto lá, quem que coloca a vida nesse feto? É Deus. Então ele precisou de uma estrutura biológica para nascer assim. E ele passou a ter consciência de quem ele era somente aos 12 anos de idade. Porque ele não sabia que ele era o governador do universo, o criador do universo, completamente até os 12 anos de idade. Aí sim, passou a ter consciência. E o livro cita que existem diferenças de datas históricas e questões, mas em detalhes, detalhes mesmo. Então, tu começa a compreender, antes de iniciar o seu ministério, Jesus tinha andado por toda a Ásia, por Alexandria, Roma, todas as cidades ele tinha ido. E se eu for dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que aparecem no livro dos atos dos apóstolos, Jesus conhecia várias dessas pessoas com o nome de Joshua Ben-José. Qual era o nome dele? Era Joshua Ben-José. Depois, ele ficou conhecido como Yeshua, Jesus de Nazaré. Então, as pessoas que conheceram ele como Joshua Ben-José nem lembravam que ele era o Yeshua, que morreu na cruz. Tanto é, esse planeta aqui, no universo local, ele é conhecido como o planeta da cruz. O único planeta na qual o próprio Deus foi massacrado, o que matou o próprio Deus. Então, nós temos essa má fama no universo. Por isso que nós somos uma atração turística, universal, entre aspas. Mas que existe uma coisa muito importante nisso, que eu quero dizer. Através das experiências dos humanos deste planeta de Orântia, Pessoas que viveram aqui fazem toda a diferença. Existem os 24 anciãos. Esses 24 anciãos são autoridades que viveram neste planeta e que são conselheiros do universo local. Que são conselheiros do sistema local. E que fazem parte dessa estrutura toda. Então, nós temos que perceber que algumas coisas são contadas, são multiplicadas. Mas que não são uma verdade absoluta. Existe uma compreensão sobre isso. Então, a compreensão é... Existem fractais da nossa consciência. Existe um processo evolucionário para frente. E existem formas de consciência de acessar isso. Uma delas é através do DNA ancestral que você se conecta com a sua existência. Nós somos uma mistura, principalmente nós, brasileiros. Nós somos uma mistura de diversas raças. E o livro de Orântia descreve a evolução das raças, claramente. E que realmente uma das raças que iriam elevar biologicamente era a violeta do Adão e Eva, que não deu certo.